E estamos de volta, como eu disse para vocês, com a Carla Gianni, ela é empresária do ramo erótico há mais de 16 anos, mais de 8 anos de experiência, capacitação em saúde e educação sexual. Ela veio para falar com a gente hoje sobre como os produtos eróticos podem ajudar nas disfunções sexuais. Seja bem-vinda, Carla. É com você. Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente nessa feira online, onde a gente vai falar e trazer conteúdos relevantes para profissionais do mercado erótico. Hoje eu estou aqui em nome da Inti Cosméticos para falar para vocês sobre como produtos sensuais podem ajudar, contribuir para a melhora nas disfunções sexuais. Para quem ainda não me conhece, eu sou palestrante, trabalho aí no mercado erótico há bastante tempo e trabalho com a Inti, em especial, como treinadora de produtos eróticos, né? Falando sobre o mercado, sobre produtos, falando sobre como ter uma vida sexual melhor, aí representando essa empresa. Pessoal, eu também sou pós-graduanda em terapia sexual. Então, trouxe aqui alguns elementos da terapia para contribuir aí para você que é lojista, consultor, trabalhe aí com o atendimento aí no dia a dia de pessoas, tá? Porque, geralmente, pessoas, além de querer comprar produtos, nos trazem também algumas demandas, alguns problemas. E é sobre isso que eu vou falar. As disfunções, gente, acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. Muita gente não tem noção sobre isso. Muita gente não tem noção sobre isso, mas acredita-se que 52%, 52% aí da população, né? Tem aí alguma disfunção sexual. Então, o número é muito alto. Então, onde o produto erótico entra? É aqui que a gente vai falar. Então, primeiramente, vamos falar sobre o que é uma disfunção. É o bloqueio total ou parcial da resposta sexual. No nosso atendimento do dia a dia, a gente vai receber pessoas falando sempre que estão com algum problema sexual. E aí, é muito importante que nós fazemos esse atendimento frente a frente com o cliente, seja, inclusive, também pela internet, que a gente entenda um pouquinho desse assunto. Por quê? Porque, a partir desse momento, a gente pode fazer uma triagem e contribuir com produtos, com explicação, com orientação de outros profissionais para ajudar essas pessoas que podem aí estar acometidas por alguma disfunção sexual. Então, para explicar tudo isso, eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de resposta. Como que funciona o ciclo de resposta feminino e masculino, tá? Então, a mulher espera-se normalmente, esperava-se antigamente, esse é um ciclo, é uma fase das respostas aqui universal, né? Humana, mas depois a gente vai ver uma diferença entre o homem e a mulher. Esperava-se que o ser humano, espera-se, né? Na verdade, que o ser humano tenha desejo, excitação, orgasmo e resolução. Concluindo aí um ciclo de resposta linear, funcional, onde a pessoa sente desejo, ela tem excitação, ela tem orgasmo e depois ela tem aí a resolução. Não funciona geralmente assim e quando alguma dessas fases, desejo, excitação, orgasmo, falha, a gente não vai chegar aqui no final, na resolução. Quando uma primeira falha, a gente pode até chegar com tranquilidade aqui, mas quando a gente já pode ter aqui alguma desordem na excitação, no orgasmo, a gente não vai ter uma boa resolução. Então, é aqui que eu quero falar um pouquinho para vocês, tá? O homem geralmente funciona assim, desejo, excitação, orgasmo, resolução. A mulher funciona de forma diferente, tá? A Rosemary Masson traz para a gente uma explicação mais, como é que eu posso dizer, mais realista de como a mulher funciona nessas fases aí do desejo. Porque foi percebido que as mulheres tinham um desejo menor ou diminuído, ou um desejo encoberto, um desejo que não era latente como acontece ou acontecia, né? Hoje em dia a gente pode falar que as mulheres são com um desejo muito mais aflorado, isso é bom. Mas acontecia com a maioria dos homens, devido a vários fatores culturais e tal. Eu não vou entrar muito nisso porque a gente tem muita coisa para falar para frente. E aí, estudando esse ciclo de resposta feminina, percebeu que a mulher não precisa necessariamente ter desejo sexual para ter uma relação sexual. A mulher precisa ter intimidade emocional com a parceria. Ela pode partir da neutralidade, da falta de desejo, mas através do estímulo vira o desejo sexual, depois vira excitação, vira desejo e excitação. E aí, satisfação física e emocional, incluindo orgasmo. Talvez nem sempre, mas espera-se que inclua o orgasmo e, por final, a resolução. Então, a gente percebe que a mulher é circular, tá? Gente, eu não estou falando que isso é uma regra. Pode acontecer de homens também estarem aqui nessa resposta circular e mulheres estarem ali na resposta linear, tá? Mas, geralmente, homens são lineares e mulheres são circulares nesse sentido de resposta sexual. E aí, gente, quando essas fases aqui falham, por exemplo, a questão do desejo feminino, em que a mulher não parte do desejo para fazer sexo, a gente também não pode caracterizar essa mulher como uma mulher que tem uma disfunção, que tem aí um desejo hipoativo, tá? A gente precisa estudar um pouquinho melhor sobre isso para entender se essa mulher tem ou não desejo hipoativo. Mas a gente pode partir do pressuposto que mulheres partem da neutralidade para fazer sexo, da intimidade emocional, da neutralidade e não necessariamente do desejo, que pode não comprometer as outras fases, que é a fase de excitação, orgasmo e resolução. Onde o mercado erótico entra e contribui nesse sentido? Isso que a mulher pode não ter desejo sexual e pode não ter desejo espontâneo. Acredita-se, inclusive, que 80, 90% das pessoas, principalmente mulheres, não tem desejo sexual espontâneo, tá? O desejo precisa ser estimulado. O mercado erótico pode estimular, pode ajudar, sim, uma mulher que vai a alguma loja, alguma consultoria, reclamando e falando, ah, eu não tenho tanto desejo sexual, tem alguma coisa aí para me ajudar. Onde o atendente ou a atendente entra? Na questão de estimular a fantasia dessa mulher. Então, a gente vai falar um pouco sobre desejo. Vamos falar que desejo é subjetivo, que está ligado às nossas fantasias, que precisamos pensar e falar sobre sexo, para que a gente se condicione a sentir mais desejo. Ou não, talvez mesmo tendo dificuldade nessa parte do imaginar, a gente pode oferecer produtos que façam com que o estímulo, essa parte aqui, o estímulo sexual, seja bastante produtivo e interessante e assim o corpo dessa mulher responda sexualmente. O que a gente tem para estimular dentro de produtos sensuais? A gente tem aí na nossa linha olhos para massagem, géis beijáveis, que podem ser usados em várias partes do corpo. Não estou falando aqui de oral, estou falando de estímulo corporal. Então, um gel beijável como o lambuza ou o fruit pode ser usado aí na orelha, no bico dos seios, nas costas, na nuca, no bumbum, em várias outras partes do corpo. Por que é tão interessante que atendentes do mercado erótico, e eu vou dizer atendentes porque é quem lida com o outro, precisa saber sobre isso? Porque nós, enquanto atendentes, precisamos ter uma noção básica sobre esse ciclo de resposta feminino e masculino e sobre as principais disfunções para a gente auxiliar da melhor maneira possível, indicando os produtos certos e também os profissionais certos para os nossos clientes. Então, isso é muitíssimo importante de ser falado, por isso que eu comecei minha palestra justamente com essa fala para vocês entenderem resposta sexual, as fases e aí sobre as disfunções. Então, eu já falei ali atrás que é o bloqueio total ou parcial das respostas sexuais, tá? Então, uma disfunção é quando não está andando bem. Quais são as principais disfunções, né? Vou falar da disfunção DSH, que é o desejo sexual hipoativo, ou inibição do desejo sexual, ou desejo sexual diminuído. Isso acontece só com as mulheres, Carla? Não, acontece com os homens também. Nós temos um papel importantíssimo na desconstrução de vários mitos em relação a isso, tá? Então, o homem não tem que querer sempre sexo, o homem pode passar por fases onde o desejo sexual vai estar diminuído, e não é por isso que ele é um homem fraco, que ele é um homem que não gosta de mulheres, que essa é uma fala muito antiga, errônea, e muitas pessoas ainda falam sobre isso, né? Que, às vezes, ah, o cara não me quis, né? Deve gostar, ah, sei lá, de um homem. Tudo bem se gostar, mas desclassificando, às vezes... Como que eu posso dizer? Não desclassificando. Mas, é, posso falar, é desclassificando esse homem como ser humano, como homem, porque ele está naquela fase de um desejo diminuído. E, às vezes, as pessoas não entendem porque acham, há uma construção aí histórica, né? Antiga e errada sobre a questão do homem não poder não ter desejo. O homem, sim, tem que ter desejo sempre, e não. Homens também têm desejo sexual diminuído e proativo. É uma disfunção e ela é de ordem aí multifatorial, tá? Então, podem ser por vários fatores. Eu vou falar um pouquinho sobre esses fatores, essas questões. A mulher também pode passar por fases onde o desejo vai estar muito diminuído. Vou pegar um exemplo. Uma mulher, um homem com depressão, né? De ordem emocional. Essa pessoa, e física também, essa pessoa não vai ter desejo sexual, gente. Essa pessoa, quando está com depressão, não tem vontade de viver, ela vai ter vontade de fazer sexo. Então, a gente vai ver um desejo sexual e proativo aqui nesse momento. E outros fatores, estresse, desilusões amorosas. A gente pode pegar aí uma baixa hormonal também e interferir na questão do desejo. Problemas de saúde. São vários fatores que podem afetar relacionamentos conflituosos. Quando a gente percebe que um casal está num relacionamento muito conflituoso, onde eles brigam muito mais do que namoram, muito mais do que pegam na mão, muito mais do que sorrirem. A gente pode entender facilmente por que esse casal, uma das partes, ou as duas partes estão com o desejo diminuído. Carla, as disfunções é um problema? Não, não é um problema. Acreditem nisso? Acreditam? Quando eu falo que as disfunções não é um problema, as pessoas olham para mim e pensam, meu Deus, é assim mesmo, Carla. Funciona da seguinte maneira. As disfunções só vai ser, só serão um problema, né? Quando causar sofrimento, dor, angústia, para uma das partes, ou para as duas partes envolvidas. Então, se eu tenho um desejo voativo, não tenho um desejo sexual, mas isso não me incomoda, não me causa sofrimento, a minha parceria também tem um desejo sexual diminuído, está tudo certo dentro desse relacionamento. Agora, vamos pensar. Se eu tenho um desejo sexual diminuído e a minha parceria me cobra a relação sexual, percebe que eu sou pouco interessada, que eu apeteço pouco, e aí começa a cobrar e começa a criar problema na relação, a gente pode entender que aqui a gente tem uma disfunção que pode ser tratada. Quais produtos que podem ajudar nesse sentido, tá? Para vocês que atendem o mercadeiro ótico, o cliente chegou, falou, ai, Carla, ou ai, fulano, eu preciso de um produto, porque, nossa, eu estou com pouco desejo, estou com pouca vontade de fazer amor. A perguntinha que a gente vai fazer sempre é para a pessoa, isso acontece sempre, porque pode ser de ordem situacional, pode ser porque está amamentando, pode ser porque acabou, pode ser por um período de gravidez, o homem pode ser porque mudou de emprego, então está muito tenso, e aí a gente, através das perguntinhas básicas, a gente vai fazendo, se a pessoa fala que isso está se repetindo há muito tempo, há mais de seis meses, a gente pode perceber uma disfunção aí, e além de indicar um produto, gente, a gente vai indicar profissionais para ajudar essa pessoa a se tratar, tá? Ela precisa de outros profissionais. Quem que eu indico? Eu indico um urologista, se for um homem ou uma mulher, se for uma gineco, né? Eu posso indicar também um endocrinologista para dar uma olhada na questão hormonal, pode ser testosterona baixa, principalmente no homem. Eu indico psicoterapia, terapia sexual. Então, esses profissionais, né? Se esse cliente seu chegar a procurar, se eles não conseguirem resolver, eu tenho certeza que eles vão indicar outras pessoas para resolver essa questão, mas geralmente são esses profissionais que a gente indica. E aí, o cliente, a cliente chegou, e qual o produto que eu tenho na loja para ajudar? Primeiro produto. Pode ser que eu faça. Então, vamos lá. Onde o produto erótico entra? Eu ofereço um orgás, que é um suplemento natural, aí a base agora de cacau hidrolisado, que melhora a disposição física, né? Eu ofereço um supermacho, que é um gel também, um composto vitamínico muito bom. Tem na sua composição o cacau, cafeína, tem também o bote de tarado e vitaminas do complexo B, tá? B5, B6, B12, são várias vitaminas. Gente, não é cansaço, o produto não atuou, não funcionou, o cliente voltou falando que não melhorou, é imediatamente indicação para um desses profissionais que eu citei, tá? Mas se for cansaço, estresse, falta de disposição física, esses produtos aqui podem ajudar bastante. Então, são produtos que a gente tem uma excelente resposta. E eu não estou dizendo que produto erótico é tratamento para disfunção sexual. Eu estou falando que muitas vezes pode não ser disfunção sexual e o produto resolver, ou outras vezes, sim, pode ser disfunção sexual, mas o produto é um coadjuvante ali no tratamento, tá? Porque a gente tem vários produtos aqui que eu, como terapeuta sexual, por exemplo, indico para algumas técnicas, né? O terapeuta sexual trabalha com técnicas para ajudar a resolver os problemas sexuais aí, né? As disfunções. Então, são várias técnicas onde a gente precisa de um lubrificante, um óleo, um gel que sensibiliza. E esses produtos, sim, ajudam. Não estou falando que cura antes de vocês falarem meu Deus, de onde tirou isso, para onde vai? Eu estou falando o quanto o mercado erótico é importante para melhorar a vida sexual nas pessoas. E sim, esses produtos podem ser usados aí nos tratamentos. Não é a cura, mas são aí coadjuvantes desses tratamentos, tá? Então, vamos seguindo aqui. O tempo está um pouquinho, né? Olha só, um produto que eu acho que é muito bacana também, que estimula bastante o toque, o contato físico quando o casal está brigando, está com muito conflito, não se beija, não se toca, não se abraça e resolveram ter uma noite de amor. Indicação, não, não faça um amor hoje. Olha, leva só um óleo de massagem, faz uma massagem na pessoa, relaxa essa pessoa, diz para ela o quanto é bom estar junto, venda os olhos, foca nas sensações, tá? A focagem dá as sensações, uma das técnicas que a gente trabalha aí e trabalha o corpo da sua parceria, a intimidade, a proximidade, o amor, o toque, o beijo, o carinho, não necessariamente essa noite precisa finalizar em uma relação penetrativa, tá? Então, a gente pode indicar produtos nessa linha quando a gente recebe aí essa questão da falta de desejo, desejo hipoativo e da pouca proximidade entre o relacionamento. Onde mais a gente trabalha? O que mais dá para a gente trabalhar com esse cliente? Falar sobre brincadeiras sensuais e a gente pode mostrar dados, baralhos, dá para a gente trabalhar aí a indicação de alguns filmes, gente, lembrando que a gente sim, nós como terapeutas sexuais, trabalhamos alguns filmes eróticos, é importante, não estamos falando de vício à pornografia, mas não adianta falarmos que a pornografia não é essencial, não é importante para trabalhar a questão do desejo, da fantasia e do imaginário. Ele é muito importante, sim. Eu sei que vocês vão ver aí profissionais falando sim, outros falando que não, mas é muito importante quando o ser humano aqui, não tem a facilidade de imaginar, desejo é subjetivo, é fantasia, então o filme, ele auxilia nesse sentido, tá? Literatura erótica também é muito legal, é bacana a gente comentar durante o atendimento em lojas e falar sobre a importância da ambientação. Nós da Linde, a gente temos aí pétalas artificiais, temos desodorantes íntimos que podem ser usados aí no ambiente para criar um clima erótico, então trabalhar os sentidos, tá? Audição, visão, paladar, olfato e tato para fazer aí com que essa pessoa se desperte um pouco mais do interesse aí e melhore essa questão do desejo. Espero não estar falando muito rápido, tá? Vamos falar agora das disfunções da ordem da excitação, tá? Então, falta de excitação, disfunção erética, a famosa DE. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente pega muito no atendimento pessoas relatando falta de excitação, secura vaginal, a gente pega muitas pessoas falando, ah, ele até tem uma ereção, mas na metade da relação essa ereção acaba e aí acaba acontecendo um transtorno. Então, vamos lá. O que que a gente tem para oferecer para essas pessoas? O que que a gente pode falar sobre isso? Falta de excitação, desordem da falta de excitação aí. Geralmente, o principal sintoma é a falta de lubrificação. A mulher não molha a pepeca de maneira nenhuma, né? A vagina fica seca, ela acaba sentindo ardência, desconforto, dor, geram alguns transtornos, lubrificante íntimo. É sempre uma indicação para a falta de excitação. Vai resolver a falta de excitação? Não, mas vai dar conforto para uma penetração. Muitas vezes, a falta de excitação causa secura, a secura causa dor e a dor causa ansiedade. E essa ansiedade vem fazer com que essa pessoa sinta falta de desejo e falta de excitação na próxima relação por medo de sentir dor novamente. Então, acaba causando na pessoa aí um fator ansiogênico onde um lubrificante pode resolver essa situação. Voltando, completando, falando novamente que produto erótico é um coadjuvante, vai auxiliar, mas a gente precisa entender o porquê que essa mulher está com falta de lubrificação. O que está acontecendo na vida dela nesse momento que ela não está molhando? Talvez ela esteja amamentando, prolactina alta, desejo diminuído, excitação vai estar muito menor também, falta de lubrificação. A gente pode pensar que o relacionamento está conflituoso, então está faltando tanto desejo quanto excitação, mesmo recebendo estímulo. Essa mulher não está excitando, não está conseguindo ficar excitada. Então, um lubrificante, se ela resolveu continuar com essa relação, um lubrificante à base d'água é muito interessante. Então, assim, falar sobre isso, gente, com as pessoas, quando a gente está atendendo, é importantíssimo, porque as pessoas trazem sinais. O cliente chegou falando que não está molhando. Olha só, você que ouveu essa palestra, opa, não está lubrificando, espera aí. Esse é o problema, mas qual é a causa dessa falta de lubrificação? Pode ser anticoncepcional, uso prolongado anticoncepcional, pode ser uma fase de amamentação, gravidez, pode estar tomando algum medicamento para depressão, para ansiedade, está alterando a lubrificação dessa mulher. Então, assim, a gente vai fazendo uma sondagem com essa pessoa até entender se é uma disfunção ou se é só mesmo o momento que ela está vivendo, ou é uma disfunção situacional, está acontecendo nesse momento por isso, mas não é sempre assim e talvez não vai continuar sendo. A disfunção erétil é muito perceptível quando o homem tem aí uma disfunção na área da excitação é o pênis realmente não subir. Então, o homem tem a dificuldade de manter esse pênis ereto, de ter uma ereção ou manter, às vezes ele até tem a ereção, mas ele perde essa ereção no decorrer da relação. Alguns conseguem recuperar essa ereção, mas os outros, alguns não. Então, a gente percebe aí uma disfunção erétil, que é muito comum, causa muito sofrimento, principalmente no homem, nem tantas vezes na mulher, mas no homem, precisa procurar ajuda de um profissional, psicoterapia, urologista, precisa investigar a causa dessa disfunção, se ela é uma causa emocional, se é só pela ansiedade, se pode estar sinalizando para a gente um problema coronário, por exemplo, tá, gente? Às vezes, uma disfunção erétil é sinalizando que daqui a dois anos esse homem pode ter um impacto, por exemplo. Então, assim, é muito importante encaminhar esse homem para um profissional para fazer aí exames de rotina, olhar a questão da diabetes, hipertensão, se toma medicamento para hipertensão, se não está com colesterol alto, se às vezes não estão comprometidas, então, assim, uma disfunção erétil, ela fala muito sobre a saúde também do homem, então, é muito importante procurar um profissional adequado. O que temos para auxiliar se a gente recebe uma pessoa com essa disfunção? A gente tem a prótese, o homem está passando por um momento de uma disfunção erétil, não está conseguindo ter ou manter a ereção, mesmo usando medicamento, mesmo iniciando o tratamento agora, chegou na sex shop ou em uma loja sensual, falou do problema, o que eu tenho para indicar? Eu tenho prótese, eu tenho vibradores, eu tenho estimulador clitoriano como um satisfier como esse que vai fazer com que a sua parceria tenha prazer, tenha orgasmo, indiferente de uma relação penetrativa. Uma coisa que nós do mercado precisamos entender é que sexo não é só penetração, tá? Uma satisfação sexual pode vir através de um oral, de um estímulo, com um acessório, de toques pelo corpo, não necessariamente genitalia com genitalia e sexo penetrativo. Então, olha o que o mercado erótico tem pra oferecer. Olha que coadjuvante num tratamento aí de disfunção sexual. O cara tá fazendo o tratamento, começou a tomar os remédios, tá fazendo exame, mas não quer deixar a sua parceria na mão. Vem até você, procura um produto e você tem aí vários produtos pra indicar. Eu hoje indico muito também quando o homem me procura, falando que às vezes não tá tendo uma ereção tão boa ou que vai sair com a pessoa ou saiu com essa pessoa e teve uma disfunção erétil. Eu indico o super mágico, eu falo, experimenta, não deu resultado, essa disfunção, essa perda da ereção continua por mais de seis meses, tem que procurar o médico. Então, assim, gente, a gente tem que ter algumas perguntinhas, acontece sempre, está acontecendo há quanto tempo, acontece em todas as relações ou em um, em outro e outra, só pra gente entender. A pessoa fala, ah, não, tenho seis meses, tenho dois anos que eu tô dessa maneira. Procura o médico, urgentemente. O cara tá só ansioso, saiu com a gatinha, perdeu a ereção nessa saída, veio te procurar. Isso aqui, ó, vai dar pra ele, além de disposição física, vai dar pra ele segurança, ele vai pra cama mais confiante, fator ansiogênico lá embaixo, ele vai perder aí, né, o medo de falhar, o temor de desempenho. Então, ele vai baixar a ansiedade, vai pra cama confiante, respirando com tranquilidade, porque ele sabe que o produto é bom que você ofereceu, falou dos benefícios de passar um supermacho no pênis e tomar a cápsula pela manhã, né, todos os dias. Esse homem vai pra cama com muito mais segurança, vai fazer com que ele tenha uma ereção, porque o fator ansiogênico diminuiu, porque o produto também auxilia nesse sentido. Gente, é muito bacana, o cara volta depois pra comprar de novo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, porque eu não trabalho só como treinador, não só como padecante, mas eu sou logista há 18 anos. E esse é um dos produtos onde eu tenho recebido os meus clientes mensalmente de volta pra comprar, porque gostam muito do resultado. E como eu tenho atendido muito agora na pandemia, eu tenho percebido o quanto eles voltam pra comprar novamente o produto. Então, eu falei, putz, esse produto realmente dá um bom resultado por causa das vitaminas, do composto, e porque também dá muita segurança pro homem. Então, nós do Mercado Erótico temos produtos maravilhosos pra auxiliar aí no tratamento das disfunções. O anel vibratório também, gente, é muito bacana, coloca lá na base do pênis, mantém mais tempo ali a irrigação sanguínea, tá? Então, tem muito produto interessante. Pra mulher, Carla, a mulher chegou, né, falando dessa questão da excitação diminuída, né, falta de excitação. O que eu tenho pra indicar pra ela? Eu posso indicar um produto que sensibiliza mais o clitóris como orgástica, pra deixar o clitóris mais sensível, através da sensibilidade ela vai relaxar, porque ela tá sentindo uma prazer ali, tá relaxando, tá curtindo. A irrigação sanguínea vai aumentar e aí pode acontecer um fato bem interessante aí, né, no corpo da mulher que é o esperado em todas as relações. Uma congestão, né, sanguínea. Quanto mais sangue a gente tem na nossa região pélvica, maior a chance de lubrificação, porque na verdade, gente, a lubrificação ela é produto sanguíneo, tá? Eu molho através da irrigação sanguínea, as minhas paredes ficam congestionadas ali de sangue, bem cheias de sangue, e aí mina a lubrificação nas paredes. Lógico que se tem a produção de lubrificação nas glândulas de Bartolin, né, e nas glândulas de Skinny, mas nas glândulas de Bartolin é só pra lubrificar praticamente a entrada. A irrigação do canal é através dessa irrigação sanguínea, tá? Então, lubrificação é produto da circulação sanguínea e dessa congestão. Fica mais fácil pra vocês. Eu, como sou uma pessoa ansiosa, já falei sobre todos os produtos antes, né, já mostrei, mas só pra relembrar vocês, produtos que mexem aqui na excitação, o excitation, o orgástico, produtos que mexem aí na excitação masculina, né, pra dar mais segurança pro homem supermacho e o supermacho cápsula e o lubrificante que não é aqui no caso, né, um produto que vai solucionar o problema da falta de lubrificação, mas ele é um paliativo para a secura vaginal, então vai auxiliar naquele momento. Nós temos também na linha da Inti o nosso Vastisex, que é um tratamento à base de ácido hialurônico que vai fazer também aí um resgate da lubrificação natural, tá? Mas também, gente, é lógico que esse produto pode ser usado em qualquer fase da vida, mas a gente trabalha bastante aí na questão da menopausa, quando essa lubrificação realmente ela já não é de ordem orgânica, mas ela já não tem com tanta naturalidade, mas sempre é interessante investigar a falta de lubrificação em mulheres jovens pra entender por que que essa mulher não está molhando, se é questão da excitação mesmo ou se é por algum outro motivo como o anticoncepcional e aí buscar um novo método. ejaculação precoce, né? Eu já falei ali pra vocês que é a incapacidade de manter o pênis ereto, produtos que podem auxiliar também aí pro homem, ah, perdão, gente, ejaculação precoce eu não tinha falado, desculpa, deixa eu ler pra vocês aqui o conceito, a gente está tão acostumada a falar de ejaculação precoce, condição erétil, atrelado, que eu já achei que eu tivesse falado, é a incapacidade de controle dessa ejaculação, tá? Então, EP é a disfunção de ejaculação precoce. Acontece geralmente por fator ansiogênico, geralmente, o homem não tem controle porque ele teme muito o seu desempenho sexual, então, ele está ali no sexo, o pênis está ereto, ele começou a penetrar e inconscientemente ele ejacula, porque ele pensa o seguinte, vai que eu perco a ereção, mas ele não pensa isso aqui na consciência, ele fica atrás, batendo na mente dele, olha, você pode falhar, e aí o homem entende que ele teve desejo, teve excitação, teve orgasmo, porque o homem geralmente tem orgasmo junto com a sua ejaculação, isso acontece de forma concomitante, mas isso está lá no inconsciente dele, quais são as causas a ejaculação precoce, além do fator ansiedade, Carla, segundo, é estilo de vida, né, também, esse homem sempre se mastoa rápido no banheiro, ele sempre aumenta esse fator ansiogênico na mente dele, ele come rápido, ele trabalha muito, ele está sempre correndo, o corpo entende que tudo é acelerado, inclusive o sexo, por que não, né, será por que o sexo ia ser privilegiado, se esse é o estilo de vida desse homem, então, a ejaculação precoce, ela comete boa parte dos homens, causa bastante sofrimento também nas partes, lembrando que se não causa sofrimento nem no parceiro, nem na parceria, não temos uma disfunção, tá, se o homem já cula em dois minutos, mas pra essa mulher, vamos pensar numa mulher que tem vaginismo, sente dor na hora da relação, que não quer ser penetrada, pra ela está lindo, ninguém reclamou, agora vamos pensar em uma relação onde a mulher tem anorgasmia, ela tem dificuldade de chegar no orgasmo, ou ela não chega mesmo, e esse homem é um ejaculador precoce, e causa sofrimento pra ambas as partes, ele ejacula rápido, não dá tempo dela chegar no orgasmo, porque ela já tem a sua dificuldade também, nós temos um casal com duas disfunções, né, a gente percebe que se esse casal procurou, reclamou desses problemas, a gente percebe aí as disfunções, né, que está causando sofrimento, e a gente tem que tentar tratar pra chegar o mais próximo possível do ideal aí, de satisfação, de resposta sexual pra ambos, né, nesse caso. Então, assim, gente, essa disfunção aqui, ela é danadinha, e o que a gente tem pra auxiliar? O cliente chegou procurando, relatando, a gente vai falar sobre esses produtos, quanto eles são bacanas, quanto eles vão dessensibilizar a glândula, que vão diminuir ali o calor da região, né, pra que dê uma acalmada, ejaculação. Vamos falar sobre o supermático, que mesmo se o homem ejacular, muitos conseguem ainda manter o pênis ereto, e ainda continuar a relação, e vamos falar sobre tudo isso, mas nós vamos falar que é preciso, se permanecer por mais de seis meses, procurar ajuda de um profissional pra resolver, porque dá pra tratar muito fácil a ejaculação precoce, tá? Então, nós temos supermacho, uma cápsula pela manhã, on, gel dessensibilizante pra glândia, tá? Massageia esse produto na glândia peniana, o homem vai perceber menos a vagina ou o canal do ânus, né, vamos pensar em todas as relações, ele vai ficar menos sensível, então ele vai conseguir segurar por mais tempo. O anelzinho também é muito bacana, ele dá uma pressionada, dentro da terapia sexual, a gente tem uma técnica de estrangular, tá? Pra ajudar a retardar, que a gente, inclusive, ensina a fazer essa técnica com a mão, com os dedos, e o anelzinho vem a contribuir também, tá? pra ir nesse sentido de estrangulamento. E o prolongue, que é um gel que vai ser usado na região escrotal e no corpo peniano, tá? Pra dar uma sensação de frescor e dar uma atrasada nessa ejaculação. Outras maneiras de auxiliar aí pra retardar um pouquinho a ejaculação é o casal criar um código. Então, vocês podem falar com essas pessoas que vocês atendem, olha, crie um código no sentido de quando você perceber que você tá próximo, colocar a mão na cintura, dar um toquinho no ombro, pra pessoa diminuir os movimentos, parar tudo. Vocês podem começar do zero, ó, se beijar novamente, tirar a penetração, vamos nos tocar novamente, vamos estimular o corpo pra tirar o foco do orgasmo, da ejaculação, dessa ansiedade e reiniciar esse sexo, também funciona bem. Então, são produtos aqui que com técnicas vão ajudar bastante nessa ejaculação rápida. lembrando que o auxílio aí talvez também de um psicoterapeuta pode ser bem bacana indicar pelo menos a psicoterapia ou um terapeuta sexual, mas, gente, lembrando que se vai indicar pra psicoterapia alguém que seja especializado na área de sexualidade. Psicólogos que se formam aí e não têm especialidade, eles estudam a parte sexual apenas por seis meses. Então, assim, eles não têm tanta intimidade com as técnicas, com o que o mercado oferece, com tratamentos mesmo pra essas disfunções. Então, procurem na cidade de vocês um psicólogo que seja especializado ou um ginecologista em sexualidade pra indicar pra pessoa certa e apresente pra esses profissionais também os produtos que vocês têm pra ajudar nesse sentido, porque tanto vocês mandam o cliente pro psicólogo ou pro ginecologista ou pro urologista pra pessoa que é especializada, quanto esses profissionais nos mandam esses clientes também. Diariamente eu recebo clientes à procura de dilatadores vaginais, de próteses e penianas, de estimulantes, de lubrificantes, vindo do pessoal da área da saúde, tá? Então, assim, é uma troca. Por isso que é importante ter boas relações, esses relacionamentos aí, né, profissionais que a gente troca conhecimento, troca informação, leva produto pra conhecer e faz essas indicações aí, tem um grande poder na cidade de vocês. Então, utilizem isso que vocês vão ter grande retorno. Então, pra tratar aí a ejaculação rápida, a gente tem aí esses produtinhos pra auxiliar. Vamos falar um pouquinho de ejaculação retardada, tá? Essa é uma disfunção, gente, que acomete de 3 a 4% só dos homens, tá? Essa não é uma disfunção muito frequente na maioria dos homens. Ela acontece por alguns fatores. É importante falar um pouquinho sobre esses fatores, por que que essa ejaculação é tão retardada e ele incomoda bastante quando ela acontece, principalmente, a parceria, tá? Porque a mulher, vamos pensar numa relação heteroafetiva, essa mulher, ela acha que o parceiro não está sentindo desejo suficiente, não está ficando excitado o suficiente, na cabeça dela, como ela não tem conhecimento aqui desse ciclo de resposta, né? E das disfunções, passa um monte de coisa na mente dessa mulher. Fala, ah, é porque ele não gosta de mim, ah, é porque meu corpo não está agradando, ah, é porque ele não está ficando, eu não sou gostosa o suficiente, né? A gente traz pra gente, né? Transferência, traz pra gente essa responsabilidade, transferência não, a gente pega essa responsabilidade pra gente, a gente não joga pro outro, desculpem. Mas a gente traz, tá? Pra nós, o problema do outro. Aí as mulheres chegando a nós falam assim, ah, menina, eu faço tudo quanto é posição, meu parceiro não goza. Ah, daí você pergunta, eu sou gostosa, né? E a culpa é dela. Então, a ejaculação retardada, ela acontece por alguns fatores, tá? Mas a gente tem que perceber primeiro, fazer algumas perguntinhas pra essas pessoas. Causa sofrimento? Essa ejaculação retardada causa sofrimento em alguma das partes? Quando o homem tenta ejacular, ele não consegue? Ou ele faz isso porque ele quer? Porque também, às vezes, o cara não goza, porque tá segurando, ele tá achando o ato sexual muito gostoso, muito preseroso e ele não quer ejacular, tá? Demora mais de 25 minutos e mesmo assim o cara não consegue ejacular? Fazendo essas perguntinhas, é bacana. Acontece mais de 75% das vezes, então, tipo, a cada 10 relações, 8, isso acontece, pra gente entender. Tá durando mais de 6 meses, tá? Então, a gente tem aí um caso de ejaculação retardada. E ela pode acontecer por diversos fatores, tá? Então, a gente pode entender que os fatores podem ser também de ordem orgânica, psicológica, medicamentoso, pode ser porque ele tá consumindo algum medicamento, pode ser porque o emocional tá muito abalado, pode ser porque ele também realmente não se interessa muito pela parceria, pode ser por causa do ato masturbatório, ele se masturba com uma frequência, de um jeito, com uma pressão que o corpo do outro nunca corresponde ao modo como ele se toca. E aí, acontece essa questão da ejaculação retardada. Então, a gente pode também entender que pode ser por uma pouca sensibilidade da região peniana, tá? A glândula não é tão sensível quanto precisaria ser e ele não sente tanto o corpo, a penetração, enfim. Então, o que a gente pode indicar pra essa pessoa? A gente pode indicar um produto como o Inflate, deixa eu ver se eu tô na próxima tela aqui só pra isso, ó, o Inflate, que é um produto que vai sensibilizar mais a glândula peniana, vai dar mais percepção, dá uma sensação de inchaço, porque aumenta a vasodilatação, mais sangue, mais percepção também, mais chance de orgasmo, tá? Podemos indicar o Vibration, que é um gel também à base de jambu, que tem um poder muito bacana, que ele melhora aí a resposta, né, sexual ali do nosso clitose, as percepções, melhora a resposta da glândula também, né, muitos homens falam que a sensação que tem é que ter um monte de formiguinhas caminhando por ali, então é bem interessante, a gente pode indicar, podemos indicar um gel pra oral, às vezes, esse homem tem mais facilidade de chegar no orgasmo com sexo oral do que com sexo penetrativo, então, um gel que deixa o pênis saborizado, com a temperatura bacana, onde a gente passa um sexo oral mais gostoso, né, com a carinha boa, feliz, e também proporciona sensação de calor, de vaso de lavação, de excitação, de percepção, então, esses produtos aqui podem auxiliar nesse sentido, tá, então, inflate, vibration, lambuzes, são produtos legais pra indicar aí pra uma ejaculação retardada, tá, gente, lembrando que um dos fatores também é a baixa da testosterona, então, assim, o homem tá, teve sempre uma ejaculação tranquila, normal, de uma hora pra outra e perdurou por mais seis meses, ele não tá conseguindo ejacular, é bacana procurar um urologista ou um endócrino pra olhar a questão da testosterona, tá, de repente, esse hormônio tá muito baixo e ele tá tendo dificuldade por causa disso, tanto na questão do desejo diminuído, né, quanto na ejaculação retardada, a gente pode investigar a testosterona também, então, falar isso pro nosso cliente é importante, olha como é bacana quando a gente consegue dar esse atendimento pro nosso cliente, né, o cliente vem e pega uma consultora, um atendente, né, de mercadeiro ótico que entende tanto sobre as disfunções e que dá pra ele uma, uma, um auxílio além de vender produto, dá uma orientação, dá um norte, vocês não têm noção do poder social que nós temos quando a gente ajuda pessoas a resolver os problemas sexuais e vocês vão ficar pasmados, a chance de alguém que tem uma disfunção sexual procurar uma loja de sex shop é muito, mas muito, mas muito maior do que dessa pessoa procurar um urologista, um psicólogo, um ginecologista, eles vêm primeiro, né, gente, aí a gente direciona, a gente tenta ajudar, não dando resultado, direciona e fazer esse trabalho bonito aí, né, de compartilhar o nosso conhecimento em forma de orientação correta, parem de falar pra todo mundo que produto erótico resolve tudo, não é assim que funciona, os produtos são maravilhosas, a linha índice, principalmente, que é a linha que eu trabalho, represento, vendo, trabalho há anos, admiro, uso, é uma linha fantástica e ela auxilia, sim, mas não vai resolver todos os problemas e a gente tem que ter essa consciência e essa ética no mercado pra poder trabalhar com pessoas, né, ali atrás daquela carinha amarrada tem alguém que tá às vezes em extrema angústia, em extremo sofrimento e precisa da nossa ajuda. Ejaculação retrógrada, nós não temos nada pra auxiliar, tá, mas por que que eu trouxe um pouquinho da ejaculação retrógrada pra falar aqui pra vocês? Porque ela acomete alguns homens aí em algumas fases da vida, tá, ela geralmente não é uma disfunção que acontece sempre. Boa parte das vezes ela acontece por causa da diabetes, tá, mas não é qualquer diabetes, eu até notei o nome que é uma diabetes mais difícil de falar, tá, melitos, que eu não conhecia, assim, fui estudando há um tempo atrás sobre as disfunções que eu descobri dessa diabetes, eu conhecia só as tradicionais aí e ela faz com que o homem ao invés de ejacular pra fora, ejacule em direção à sua bexiga e depois, né, esse sêmen vai ser aí expelido juntamente com a urina. Então, vai ser uma ejaculação seca. Esse homem tem prazer, tem sensação orgástica, mas a ejaculação é pra dentro e não pra fora, tá, e nós não temos nada que ajuda. Existe também um medicamento tanzolosina, tá, que é um tratamento pra quando a próstata está aumentada e aí o homem faz uso desse medicamento e ele pode desenvolver a ejaculação retrógrada. Então, também é bom a gente saber sobre isso porque a gente pode tentar se tá fazendo uso de algum medicamento, falar um pouquinho sobre isso também. Então, pessoal, essas disfunções aí, eu falei pra vocês, são as mais comuns, são as que causam mais sofrimentos. Um pouquinho que eu perdi minha tela, voltou. Mas que a gente consegue auxiliar aí as pessoas de uma maneira incrível e melhorar bastante a qualidade de vida sexual das pessoas. E agora, ainda da ordem do orgasmo, tá? Gente, sobre essas disfunções aí de ejaculação, que é ejaculação precoce, ejaculação retrógrada, a ejaculação retardada, essas disfunções são da ordem e do orgasmo, tá? Então, vamos falar agora da disfunção feminina, que é muito comum, que é a anorgasmia, que é a falta, né, de orgasmo, a dificuldade, eu vou trocar em miúdos pra vocês, de ter um orgasmo. Aqui na descrição, tá? Pode ser definida como inibição recorrente do orgasmo manifestado após sua ausência ou retardo após uma fase de excitação. Então, assim, a mulher teve a sua excitação, mas não conseguiu, mesmo estando excitada, não conseguiu ter um orgasmo ou demora muito a ter esse orgasmo, tá? Pode ter falha lá no desejo, essa mulher não sentiu desejo sexual, não tem ali o seu desejo espontâneo, não conseguiu sentir desejo, mas ela foi pra relação sexual partindo do princípio lá da resposta sexual feminina circular de Rosemary Basson, partiu ali da intimidade, da neutralidade, foi estimulada, se excitou, sentiu o desejo, se excitou, ok? Mas mesmo assim não teve orgasmo. Aí a gente vai ter o caso de anorgasmia, mesmo, olha aqui, com estímulos, né, intensidade bacana, duração satisfatória, essa mulher ainda não conseguiu ter orgasmo. Lembrando que pra ter orgasmo, é interessante que a mulher seja estimulada a ponto que a sua região pélvica fique totalmente irrigada de sangue, demora aí em torno de uns 12 minutos pra que essa irrigação aconteça, e só uma pélvica irrigada, um clitóris totalmente entumecido ali de sangue, uma região totalmente pronta, é capaz de fazer com que essa pessoa tenha seu orgasmo. Então, assim, onde uma encada erótica auxilia nesse sentido? Reclamação, ai, não consigo gozar, é assim que chega pra gente com essa linguagem. O que que você tem pra me ajudar? Produtos pra sensibilizar o clitóris, né, são produtos que vão auxiliar aí na questão do orgasmo, porque quanto mais o clitóris vai tendo percepção, ele participa desse processo, né, de excitação ali, ele se irriga direitinho, porque quando o clitóris tá excitado, né, ele meio que levanta a cabecinha, os bracinhos vão pra trás, ele fica todo pomposo, ele fica pronto pra ter um orgasmo. E aí, ele tá ali preparado, mas às vezes alguns produtos podem auxiliar nesse preparo. Então, a gente tem aí como opção, por exemplo, um vibration, que é a base de jambu, aumenta a circulação sanguínea, aumenta a percepção clitoriana, sensibiliza o clitóris. Lembrando que o clitóris não é só aquilo que aparece, né, aqui do lado de fora. Vocês do Mercaderote já sabem disso, eu acho que essa, falar sobre a anatomia do clitóris, hoje em um tempo tão pequeno, se tornava desnecessário mediante ao conhecimento prévio, que eu acredito que a maioria de vocês já tem em relação a essa anatomia feminina. Mas falar do fenômeno orgasmo é muito importante e como melhorar. Então, vamos lá. Um vibrador que não vibra, por exemplo, aqui eu tô com satisfação, eu tô com a 2, mas ele pressiona o nosso clitóris, ele aumenta aqui, a pressão no clitóris, estimula, ajuda bastante no orgasmo. A gente tem produtos nesse sentido, a gente tem produtos nesse sentido aqui. E a gente tem aqui também, eu até coloquei no próximo slide, o Lady Gosa, que é um gel sensibilizante, ele sensibiliza o clitóris, ele auxilia para que a gente tenha mais percepção clitoriana. Lembrando, gente, que orgasmo é uma resposta de muita coisa. Então, assim, a gente tem que pensar que o sexo, a gente fala sempre isso, é 90% fantasia, aquilo que se passa aqui, 10% fricção, o que acontece lá embaixo. Então, os produtos vão entrar nesses 10% do que está acontecendo aqui embaixo, mas os 80%, 90%, 90% sem medo de errar, está aqui, entre essas duas orelhas. Então, trabalhar isso daqui é muito importante. E o produto erótico, por exemplo, ele é um entusiasmador desse processo. Quando eu pego um produto erótico, eu falo, nossa, isso daqui eu me ajudava para casa. E a vendedora me falou, me explicou, me deu dica, me entusiasmou. Eu já vou para casa aumentando o meu desejo sexual. Aqui, o que eu falei lá em cima, né, que é a primeira fase, desejo. Eu vou pensar sobre sexo, vou estimular minha mente sobre sexo, vou imaginar como vai ser aquela noite de sexo. Eu estou trabalhando essa primeira fase, olha o quanto um produto erótico é bacana nesse sentido. E aí, na hora do sexo, eu vou passar um pouquinho desse produto no meu clitório. Estou ali, passei, chamei a parceria, ai amor, que delícia, olha o que isso aqui está me causando. Estou comunicando, estou conversando, estou tendo intimidade. E aí, aconteceu ali a penetração e o produto me excitou a ponto de fazer com que eu chegue a esse, essa fase aqui, resolver uma disfunção como a anorgasmia, falta de conhecimento, de tocar meu corpo, de estimular minha mente. E às vezes, um produto erótico para uma mulher que tem anorgasmia dá um grande resultado. Mas aqui, eu vejo assim, o produto erótico como um assim, o bambambam do negócio. Porque muitas vezes, essa falta de orgasmo aqui está muito ligada à falta de conhecimento, à crença sobre a sua sexualidade, a medo, vergonha. E aí, quando a gente trabalha um produto que estimula essa mulher a ter ali o seu autóxico, o seu autoconhecimento, o seu prazer sozinha e trabalhar esse desejo, essa excitação e, por fim, ter o orgasmo como um produto que vai auxiliar, a gente consegue ter um grande resultado e consegue pessoas e clientes fiéis falando da gente. Não conseguimos resolver indicando um sex toy top de linha premiado no mundo todo, né? Esse pinguim, por exemplo, foi muito bem premiado aí em 2019 como melhor design, melhor funcionamento e tal. Satisfar é dispensa apresentação para quem é do mercado erótico, né? Como o Pro2, que já é o queridinho da nação. Então, assim, não resolvemos aqui, vamos descobrir o que é essa falta de orgasmo dessa mulher, passou por algum abuso, desequilíbrio hormonal, aí não tem desejo, não tem excitação, tá com todas essas fases aí comprometidas, né? Então, não vai ter orgasmo, relacionamento muito conflituoso, não tem admiração pela parceria, por mais que ela tente, né, se entusiasmar com o produto e tal, na hora do sexo com a parceria não consegue ter orgasmo e essa é uma busca das vezes de algumas mulheres, mas é interessante observar e perguntar, tem sozinha? Não tem? Se masturba? Não se masturba? Se conhece? Não se conhece? Talvez levar essa mulher pro autoconhecimento, né? A gente chama isso de autofocagem, onde já entra a autofocagem é quando a gente ensina essa mulher a conhecer o seu corpo, a se tocar, então a gente dá a indicação de um óleo cheiroso pra massagem, um sabonete bacana pra que essa mulher tome um banho bem quentinho, naquele momento ela já comece a relaxar, vai pro quarto, vai pra frente do espelho, olha o seu corpo, observa a sua anatomia, estimula todas as partes, comece aí um autoamor com ela mesma, né? E depois ela pode fazer uma focagem nas sensações, né? Tocando o corpo todo com um óleo, primeiro não utilizando esse óleo na região íntima, em um outro momento inclusive focando na sua região íntima pra autoconhecimento e conseguir ter aí o seu orgasmo sozinha, não necessariamente na relação com a parceria, mas sozinha, né? Então a gente tem um papel bonito demais pra fazer, né? Falei bem mineireis agora pra vocês, né? Bonito demais pra fazer aí dentro dos nossos atendimentos quando a gente entende e domina um pouco das disfunções. Uma outra disfunção aí não tão comum quanto a maioria das pessoas imaginam, não, tudo o que dói é vaginismo. Não, gente, a gente tem que tomar muito cuidado aí, não generalizar, não levar tudo pro vaginismo, não é tudo culpa dele, tá? Então assim, vamos pensar, o que é o vaginismo? É uma disfunção sexual que é caracterizada por uma tensão involuntária dos músculos pelcos. Alguns terapeutas sexuais, alguns fisioterapeutas hoje falam que essa tensão ela é voluntária, tá? Há uma divergência aí, mas vamos falar ainda do que eu tenho em literatura aqui mais decente, que é involuntária dos músculos pelcos, que acabam por causar dor, desconforto, dificuldade ou impedindo a penetração. Essa é uma disfunção que requer tratamento. urgente, mesmo que essa não cause dor, né, vamos pensar, ela não causa sofrimento, vai pensar, ah, eu tenho vaginismo, mas não me causa sofrimento, mentira, não tem como ter vaginismo não causar sofrimento, a não ser que essa pessoa não faça sexo porque ela não quer fazer sexo, agora se ela deixa de fazer sexo por causa do vaginismo, já é um sofrimento, então precisa ser tratado, tá? Então assim, há tratamento, o que o mercador erótico tem aqui pra auxiliar nesse sentido? Nós temos dilatadores íntimos e lubrificante pra que essa pessoa realize aí o tratamento pra melhorar essa questão do relaxamento dessa musculatura tensionada, que essa tensão nada mais é do que o medo de ser penetrada, tá? Causado por medo. O vaginismo pode ser de ordem primária ou secundária? Primária sempre foi assim desde as primeiras relações sexuais, secundária aconteceu em um dado momento da vida por alguma questão, algum trauma, não necessariamente abuso, senão vocês vão pensar que toda mulher vagínica é uma mulher que foi abusada sexualmente, não, às vezes essa mulher tá com um relacionamento que tá horrível, tá péssimo e ela tá tensa, ela vai transar toda vez com raiva desse homem, com ódio, com preguiça e ela tensiona porque ela não quer ser penetrada e chega um momento que essa tensão se torna até involuntária e aí pronto, vaginismo. tá, então o lubrificante pra introdução de acessórios, introdução de um dedinho, dois dedinhos, três dedinhos no canal pra ir dessensibilizando essa região novamente, né, e fazendo aí um tratamento que aí tem que a gente indica, fisioterapeuta pélvica, ginecologista especializado na área de sexualidade, tá, porque são pessoas mais aptas a ajudar nesse sentido, mas aqui pra vaginismo, terapia sexual e fisioterapeuta pélvica ou fisioterapeuta não, pélvica é a bom negócio de esparionia. A esparionia, gente, é dor durante a penetração sexual, tá, acontece a dor durante o coito e ela pode ser por vários motivos, então essa dor ela é de ordem orgânica, ela é de ordem física, ela tá realmente acontecendo por algum outro problema que pode ser óbvio, rodine, alterações obstétricas, prolápios pélvicos, pode ser por causa dos pontos gatilhos de dor que a mulher tem ali na região da buva, né, dos lábios, até na entrada do canal, fisioterapia pélvica é indicada nesse sentido, então pode ser por alguma infecção uterina, né, pode ser por algumas vaginoses, então é preciso analisar, quem vai resolver? Ginecologista, depois quem sabe juntamente com fisioterapeuta pélvico, isso aqui não é pra nós do mercado erótico, tá? Então assim, assim como a ejaculação retrógrada, eu não consegui achar nada que fosse interessante pra falar sobre a disparionia e mesclar com produtos íntimos, né, que são os que eu conheço, domino e trabalho, porque aqui é uma questão mesmo de médico, ginecologista e fisioterapia pélvica, gente, não tenha medo de indicar os profissionais, tá? Procurem profissionais na cidade de vocês que são profissionais sérios, estudam, especializam, estão sempre em congressos, estão sempre fazendo uma nova especialização pra você indicar a melhor pessoa pra atender o seu cliente e juntamente com esses parceiros, né, profissionais que a gente tem aí, a gente também vai auxiliar com os nossos produtos que a gente tem aí no mercado, então são produtos que vão realmente fazer a diferença na vida das pessoas, eu não pude fazer uma palestra muito grande, queria falar um pouco mais sobre várias outras técnicas aqui, como descensibilização masturbatória, né, focagem nas sensações, queria falar sobre mais, mas hoje a gente, o tempo é bem pequeno, são vários profissionais maravilhosos que estão aí, eu tinha só 40 minutos, falei 59, quero agradecer a Inti Cosméticos, o pessoal da feira, Inti, minha Luana já tá aqui, Carla sai daqui, e agradecer a todos vocês que estão aí, morrendo de saudade de estar com vocês pessoalmente, boa parte do mercado já me conhece, e em breve, se Deus quiser, quero agradecer a todos por terem ficado, minha rede social Carla Jane, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, beijo no coração, mas antes de dizer tchau, calma aí, antes de dizer tchau, a gente tem três perguntas, peraí, Ah, eu esqueci de abrir a pergunta, bora lá, ó, a Rose perguntou, tem um cliente que tem problema com a próstata, ele usa medicamento, mas isso deixa ele com o pênis semi-ereto, o que indico para ele? semi-ereto, aquelas bombas, as bombas penianas, elas são tratamentos avatos para melhorar a dilatação dos vasos sanguíneos e melhorar a resposta peniana, bomba peniana não aumenta pênis, mas melhora na questão da vasodilatação, da irrigação, então, hoje em dia, eu recebo muitos clientes na loja vindo de urologistas, depois de cirurgia, de próstata, para fazer a vacuoterapia, não resolvendo, ele pode tentar um produto para melhorar, porque talvez seja da ansiedade, não é um super mágico, não resolvendo, a gente vai indicar um urologista, porque tem vários outros medicamentos para melhorar, como a tadalafila, que primeiro começa com os produtos orais, depois as injeções até uma prótese, que é um procedimento mais invasivo, mais cirúrgico, mas as injeções, por exemplo, hoje para a ereção, dão um ótimo resultado em caso de problemas com a próstata ou retirada da mesma, ou disfunção crônica mesmo. Show! A Fernanda pergunta, o que você acha sobre os especialistas da saúde, bem-estar do casal, sexualidade e relacionamentos que não têm uma graduação ou pós em saúde? Então, eu acho que nós estamos lidando com vidas e lidar com vidas é muito sério, né? Então, quando a gente fala algo errado, porque não é só sobre saber, mas sobre abordar. E a gente pode, ao invés de melhorar a vida sexual das pessoas, deixar essas pessoas com mais traumas ou com mais crenças em relação à sua sexualidade. Então, assim, não vou dizer que todo mundo tem que ter pós-graduação na área, mas hoje, por exemplo, o Mercadeiro Ótico tem cursos de capacitação na área da sexualidade que traz um grande conhecimento e ensinamento para as pessoas. Se você não pode fazer uma pós-graduação ou não é uma pessoa graduada na área, faça pelo menos um curso de capacitação. Tem o Casal Tessariório que tem um curso muito bacana, tem a Fasex, que é a Família em Sexualidade também que tem cursos muito interessantes que não exigem uma graduação, né? Mas que ensinam as pessoas a trabalharem direito aí nesse Mercadeiro Ótico. não é só sobre vender produto erótico. Eu trabalho com produto erótico, mas a gente tem que saber onde esses produtos entram, né? Saber a importância deles, a funcionalidade, mas também saber que às vezes não está no limiar dos produtos, não está mais no nosso domínio, sim de um profissional mais capacitado. Show! A Rale Rola pergunta se você pode disponibilizar a sua apresentação. Por favor, fiquem à vontade, se tiver de português briguem com a minha agência. Obrigada, linda. Não falei mal de mim, falei mal deles. Obrigada, viu, meu amor? Usem à vontade, fiquem com Deus. Um beijo, obrigada. E você que está aqui nos acompanhando, não sai daí! Intime Online e aí, eu vou te dar de português, não sai daí! E aí, A CIDADE NO BRASIL